Essa vai pra minha galera de Alagoas, meu parceiro Jardel, é diferente e saliente Barbearia do França, Márcio Sotter e Éricos do Porte, tem que respeitar essa marca Se for pra namorar e não ter parceira de farra, eu nem quero, eu nem quero Se for pra sair junto onde não toca uma rocha, eu nem quero, eu nem quero Por isso que a gente combinou, é pouca frescura e muito amor Nós dois não é casal modinha, nós é casal modão Que vai junto pro boteco e toma uma, ouvindo voz e violão Nós dois não é casal modinha, nós é casal modão Nada contra o tutis-tutsis da balada, mas esse é o nosso batidão Se for pra namorar e não ter parceira de farra, eu nem quero, eu nem quero Se for pra sair junto onde não toca uma rocha, eu nem quero, eu nem quero Por isso que a gente combinou, é pouca frescura e muito amor Nós dois não é casal modinha, nós é casal modão Que vai junto pro boteco e toma uma, ouvindo voz e violão Nós dois não é casal modinha, nós é casal modão Nada contra o tutis-tutsis da balada, mas esse é o nosso batidão Música 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 Música